Nós estamos aqui na Câmara de Vereadores para falar com o presidente Rafael Fitsenheiter, que vai conversar com a gente sobre esses primeiros meses à frente da Câmara. Presidente, a sua segunda legislatura e a primeira na frente do Legislativo, como é que você avalia esse teu novo papel? Olha, primeiramente, olá a todos que estão assistindo a essa reportagem. Estou agora no meu segundo mandato como vereador e fico muito feliz por, neste início de mandato, já ter tido a oportunidade de ter essa experiência de ser o presidente da Câmara e gerir as contas da Câmara de Vereadores aqui do município de Pomerode. Quero deixar esse agradecimento, essa confiança aos meus demais oito colegas que confiaram em meu nome, mesmo até sendo um pouco jovem, o que, de certa forma, também me traz um pouco mais de responsabilidade. Mas eu vejo que mesmo já com um pouco mais de experiência nesse meu segundo mandato, ainda tenho muito a aprender, inclusive até com alguns erros, principalmente com nossos erros, mas acredito que também nós, da mesa diretora, tenhamos ainda muito a mostrar ainda a esse ano para toda a população de Pomerode. E nesses primeiros meses, como é que tens atuado com o trabalho em equipe, com os outros oito vereadores? Olha, a mesa diretora, tanto quanto eu, também como presidente, a gente tem se mostrado sempre transparente em todos os atos que a gente atrai, levanta aqui na Câmara de Vereadores. É claro que algumas questões são resolvidas internamente, dentro da mesa diretora, pelo fato da mesa diretora também ter sido eleita para tomar essas decisões, e outras questões também eu, como presidente, julgo também e tomo decisões por iniciativa própria. Até porque, no fim do mandato deste ano, quem responde pela pasta da Câmara de Vereadores é o presidente da Câmara, ou seja, independentemente de qualquer decisão de todos os vereadores ou da mesa diretora, no final deste ano, tendo alguma decisão errada ou incorreta, eu serei o ordenador dessa despesa, desse erro e também responderei por este ato. Certamente é uma responsabilidade um pouco maior, a qual eu quero passar aqui a todos os vereadores e a toda a comunidade, com muita segurança e muita transparência. Recentemente, tu anunciou um pacote de redução de custos, que é uma bandeira que tu está levantando nessa tua gestão. O que consta nesse pacote? Isso, nós anunciamos aí nessa última semana, se eu não me engano, junto com a mesa diretora, que também fez parte dessa decisão, uma redução de custos em cima de alguns contratos que a Câmara possuía com algumas entidades e também com algumas empresas. E o total aproximado dessa redução mensal de nossos custos, ele pode chegar até R$ 8.400 mensais. Tendo em vista de que, nesse ano, a gente poderá chegar em torno de uma economia de R$ 52.500,00 e em um ano cheio, nos próximos anos, nós teremos uma economia aproximada de R$ 100.000,00. É claro que uma coisa é a gente agir em cima de alguns contratos, solicitações que a gente julgou não serem mais necessários aqui na Câmara de Vereadores. Outra coisa é a gente mexer no bom andamento dos nossos trabalhos. É algo que, como mesa diretora, nós temos que prezar para que a Câmara preste um serviço com qualidade, que vem prestando já nos últimos anos para a população de Pomeronte. Então, Tais, queremos dizer que vocês pretendem fazer essa redução, mas que isso não atrapalhe uma prestação de serviço à comunidade. Isso mesmo. Os contratos que a gente mexeu, que são poucos também aqui pela Câmara de Vereadores, vão nos dar essa redução. Existem outros contratos que a gente não julga uma alteração por entender que dá importância para a prestação de serviços e também dá qualidade para a população de Pomeronte. São quantos servidores atualmente na Câmara? Nós temos hoje aqui nove servidores diretos e dois terceirizados, que são a recepcionista e a faxineira. E na composição dos nove servidores, nós temos três servidores concursados e temos quatro servidores comissionados. Até quero aqui corrigir, são nove total, sendo dois terceirizados, três concursados e quatro comissionados. Entendi. E vocês pretendem fazer, tu, nessa gestão, nesses próximos oito meses, mais alguma redução? Nós temos ainda, durante os nossos trabalhos aqui, a implantação do sistema de energia solar. também já foi discutido com os demais vereadores e acredito ter tido uma repercussão muito boa, tanto aqui em Pomerode, como também fora aqui da nossa cidade, tendo em vista que até fizemos uma reportagem para a RBS e nós prevemos aí que a instalação desse sistema solar esteja funcionando aí, no máximo, nos próximos dois meses. Agora, nós finalizamos o projeto, iniciaremos agora o trabalho para a abertura de uma licitação. Finalizada a licitação, a empresa, então, terá cerca de duas a três semanas para a instalação desse sistema solar. Até para a população entender, o sistema solar, ele pode gerar para a gente um investimento de cerca de R$ 90 a R$ 97 mil. E a economia que nos trará nos próximos 25 anos, ela chega, no mínimo, a R$ 1 milhão e 300 mil. Ou seja, 13 vezes o valor do investimento, tendo em vista de que todo o equipamento, ele terá a garantia também desse período. E o payback, até uma palavra um pouco mais difícil, que é o custo-benefício, o custo do investimento, ele se trará em torno de cinco anos e meio. Como presidente, tu tem algumas demandas a mais do que apenas como vereador, né? O que tu pretende agora ter como prioridade até o fim da tua gestão? Olha, eu acredito que o bom relacionamento entre todos os vereadores, ele é vital, para que a gente possa até dar uma resposta ao governo atual, ao governo do Hércio, e que nós podemos trabalhar em uma sintonia para o bem comum, que é a cidade e os moradores de Pomerode. Espero poder gerar mais frutos ainda nos próximos oito meses em questão para a população e que esses projetos que a gente alavancou, principalmente a questão da energia solar, possa ocorrer tudo bem nos trâmites legais, para que também saiam do papel, que por enquanto hoje apenas está no projeto, e possa ser entregue e depois usufruído pela Câmara de Vereadores e também pela população aqui de Pomerode. Então, eu acredito que essas sejam as medidas que a gente quer aqui tomar e, de certa forma, conduzir os trabalhos com a maior transparência possível, tanto para a população como para os vereadores, e também para o atual prefeito, a qual eu desejo um maior sucesso para que faça um belíssimo trabalho aqui para Pomerode, que é o que toda a população também espera. Então, tá bom. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. E tenha uma ótima semana aí a todos. Tchau, tchau.